Boa tarde, na melhor forma possível, menininho de bantão, menininha. Ou se você fosse choteado hoje, tão choteado. Eu sei que vocês faziam muitas coisas. Por apenas 25 centavos. Tá apertando a senha, já caiu com as mãos, só o link aí pra vocês. Garantias cota, 5 cotas, 1 real. 12 cotas, 4 reais. Bora, compa as cotas, já tô doido pra ligar pra vocês. Pode ser você, menininha, então menino. Bora. Guiei o Telegram pra vocês, viu? Não é só o choteiro, não vai ter vários choteiros lá. Se quer eu olhar o Telegram, o link é com vocês. Garanta, a minha chifa também, vai ter vários choteiros. Quem quer um dinheirinho, tudo lá, vai ter vales. Comprar a ripa do Everton Soares, tá aqui, ó. O linkzinho. Aí, você escolhe quantas cotas vocês querem comprar. Eu vou escolher 12 aqui, ó. 12. Selecionei as 12. Entendeu? Aí, comprar agora. Pronto, já tem meus dados aqui, né. Pronto, confirmar o pedido. Você coloca aí o nome, e-mail, celular. Confirmar o meu pedido. Pronto. Já tá, por favor, aguardo o processamento. Tá processando aqui. Pronto. Aí, eu venho aqui, ó. Aí, como eu vou pagar com o meu QR Code, aí, eu vou colocar aqui, nessa opção aqui. No Inter. Quanto a bancada, transferência. Aí, eu aperto aqui, ó. No Mais. PIX Inter Mais. Aí, eu vou copiar aqui, ó. Embaixo aqui, o QR Code. Copio o QR Code. Aí, eu vou pra minha conta bancária, ó. A conta bancária de vocês. Aí, vocês vão lá. Pronto. Aí, eu venho aqui. É, PIX. Entendeu? Aí, eu vou botar aqui na Copicola. Pronto. Aqui, eu vou colar aqui, ó. Pronto. Tá aí. Vou continuar. Fácil demais, gente. Fácil demais. Pronto. Pagar agora. Descrição. Você coloca o que você quiser, né? Vou botar rifa. Pronto. Continuar. Apenas R$2,00 que eu comprei só. Confirmar. Pronto. Ellison Tavares. No valor de R$2,00. Confirmar. Mas, eu comprei mais cota, gente. Isso aí é só o início, viu? Só pra mostrar a vocês. Estamos validando seu pagamento. Com segurança. Pronto. O pagamento fica realizado com sucesso. Finalizar. Ok. Pronto. Funciona assim, gente. Facinho, facinho. Ál пол cyber. Então, eu vou botando aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá.